O presidente Lula estará no palanque em São Paulo junto com a turma dele, claro, o que é tradição na história do PT no 1º de maio. O vice-Alckmin, Geraldo Alckmin, também estará. Não é por acaso que o governador Tarcísio, interessado em outros palanques, não vai aparecer. Nem o prefeito Ricardo Nunes, que estaria fadado a ouvir os aplausos entusiasmados ao adversário Guilherme Boulos. Enfim, são movimentos e reações políticas previsíveis no seu rumo certo. Eleições, as municipais, claro, mas também já na pista de 2026. Nesse ano eleitoral, o que se espera, no entanto, é que a intensa articulação política e a óbvia busca por apoio político não tomem todo o tempo, ou melhor, o tempo necessário para o estudo e a discussão do que deveria ser a grande prioridade dessa campanha, a vida nas grandes cidades e nas outras também, com seus enormes desafios, que são as soluções, a busca de solução cada vez mais difícil para seus problemas.